Noteg de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar sobre um jogador que o Renato Portaluppi deu o aval para acertar num clube da Série A. Vamos colocar agora essa informação pra vocês, mas antes eu quero falar sobre a PagBet, que é parceira aqui do Noteg. Lembrando que a PagBet aí te dá cotações altíssimas pra tu apostar pouco e ganhar muito, isso mesmo, lá não tem erro. Tu acerta o lance ou qualquer aposta que vocês fizerem e vocês recebem na hora, te pagam no PIX. Lá é muito fácil e muito rápido, tu pode começar com um real, apostando um real, depositando e apostando um real apenas. Então vai lá, primeiro link no comentário fixado, PagBet. Vamos lá então, gurizada, vamos falar sobre esse jogador. O Grêmio então ficou com 30% dos direitos econômicos de um jogador aqui do Tricolor, que é o jogador Wesley. O Wesley Pomba aqui seria um jogador que o Grêmio poderia utilizar, é um atacante. Até eu trouxe a informação aqui que ele tava voltando ao Grêmio e tavam estudando a possibilidade do jogador de fato integrar a equipe principal do Grêmio, a continuar aí no Tricolor. Porém, o Renato deu o aval pra liberar o jogador para o Coritiba. Isso mesmo. Então, o Renato deu esse aval para que o Grêmio pudesse se liberar deste jogador. E foi falado o seguinte, trabalhamos e concordamos que essa meta de 10 milhões de reais seria ideal. Não conseguimos chegar ainda de forma a nos mantermos competitivos. A Folha está acima disso. Mas aí vem o trabalho da contenção de despesas, a liberação de alguns jogadores e anualmente é uma diferença bastante grande. Então, isso foi dito pelo Alberto Guerra para o Globo Esporte, que o Grêmio pretende atingir a meta de 10 milhões de reais na Folha Salarial, que ainda está acima disso. Já foi reduzido em 15%, mas o Grêmio ainda segue na luta. Lembrando que, em julho, provavelmente o Grêmio perca alguns jogadores, justamente por conta disso, para baixar a Folha Salarial, para se equilibrar financeiramente. E o Bitelo pode ser um desses jogadores. O que se mais fala nos bastidores é que o Bitelo pode sair. Então, a Folha Salarial hoje gira na casa de 12,5 milhões de reais. Então, teve uma nova redução agora, nesta sexta-feira, através do seu site oficial. O Grêmio confirmou a saída do atacante Wesley Pomba, que se destacou no gauchão com a camisa do Caxias, eliminou o Inter, inclusive. E agora vai atuar pelo Coritiba, pelo Coritiba, nesta temporada. Então, a nota do Grêmio foi a seguinte. O Departamento de Futebol Profissional do Grêmio informa que chegou a um acordo de rescisão contratual com o atacante Wesley Moreira, que se transfere de forma definitiva para o Coritiba Futebol Clube. E o clube mantém 30% dos direitos econômicos do jogador. Então, para futuras vendas do jogador Wesley, o Grêmio tem 30% de direito. Então, depois de chamar a atenção lá no Caxias, ele voltou para o Grêmio e acabou se transferindo para o Coritiba, que inclusive já apresentou o atleta. Coleta! Beleza? Curiosada, então o vídeo está ficando por aqui. Deixa o seu like, te inscreve no canal, vai na PagBet, te cadastra, deposita. Vamos que vamos que amanhã tem Grêmio e Cruzeiro. Amanhã? É amanhã? Já estou até perdido já nos dias, cara. Hoje é quinta? Sexta? Hoje é sexta-feira, né? Então é amanhã mesmo, às 9 horas da noite, Grêmio e Cruzeiro. Fiquem ligados. Tamo junto! Abraço! Valeu! Falou! Fui!